Isso sou eu aquecendo minha voz. Você aí, é, eu tô falando com você, tá com dificuldade de fazer as pessoas assistirem aos seus vídeos até o fim pra ter mais tempo de exibição e monetizar o seu canal? Ou convencer através dos vídeos e vender se esse é o seu objetivo? Então você precisa descobrir o seu perfil de comunicador pra potencializar seus pontos fortes e melhorar seus pontos fracos. Mas pode ficar tranquilo, tranquila, que esse vídeo aqui vai te ajudar a virar o jogo. Ou vídeo, no caso. Seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ou pela primeira vez. Meu nome é Roberto, sou repórter, apresentadora e empreendedora digital. Nossa, hoje eu tô falando muito rápido, né? Mas aqui eu te ajudo a falar bem através da câmera e produzir vídeos de um jeito simples. E hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de performance e como elas impactam o seu resultado. E isso, gente, tem tudo a ver com encontrar a sua melhor versão no vídeo. Eu sempre bato muito nessa tecla, se por acaso você é novo aqui e não conhece esse meu método, depois você dá uma vasculhadinha aí no canal. Mas fato é que quando você se sente confortável falando através da câmera, você deslancha. As pessoas dizem sim pra você. Sim pra te assistir. Sim pra se inscrever no seu canal. Sim pra comprar de você. Então fica até o fim que hoje eu vou te contar quais são esses quatro tipos de comunicador, como você pode descobrir o seu perfil e como você pode utilizar essas características pra segurar as pessoas no seu vídeo. Deixa eu te contar uma história. Pensa aí numa pessoa que você gosta de ouvir falar. Sabe aquela pessoa que você acha que é uma boa comunicadora? Ah, essa pessoa eu adoro ouvir. Tenta lembrar o último vídeo, a última palestra, a última vez que você ouviu essa pessoa falar. Você lembra sobre o que ela falou? Bem, se não foi algo bem recente, provavelmente você não vai lembrar exatamente o que a pessoa falou, mas você sabe que você gosta do jeito que ela fala. Você se identifica com ela. Isso é a prova de que comunicar não tem a ver somente com despejar informação. É importante sim você escolher bem essa informação e você organizar essa informação. A gente também fala bastante sobre isso aqui no canal. Mas uma parcela enorme da comunicação é o jeito como você se expressa, sua linguagem corporal, sua entonação, sua energia. E são nesses últimos quesitos que a gente vai focar hoje. Você sabia que alguns estudos apontam que 60% da comunicação está conectada ali com a linguagem não verbal? Aliás, uma confissão aqui. Passar essa energia, colocar pra fora essa minha essência, foi uma grande dificuldade no início da minha carreira e foi por isso que eu estudei muito sobre o assunto. Eu fiz um curso recentemente, aliás, eu estou sempre estudando sobre essa questão de performance oratória, desempenho no vídeo. E eu descobri esses quatro grandes perfis que fizeram muito sentido pra mim e realmente me trouxeram muitos resultados. Claro que esse só um método, né, são visões amplas de perfis de comunicação. Ninguém vai se encaixar num perfil só, ninguém é 100% uma coisa ou 100% outra coisa. Mas agora eu vou te passar as características desses quatro grupos maiores e você vai vendo em qual você se encaixa melhor. Quais as características batem mais com as suas características na hora de se comunicar. Primeiro tipo de comunicador é o comunicador visionário. Eu não sei quem aí é da época de Thundercats, sabe? Visão além do alcance. Visão além do alcance. Pois é, eu adoro essa frase. Esse é o comunicador que já vê potencial nas outras pessoas e consegue traduzir esse potencial para elas. Ele quase materializa essa transformação no seu discurso, né? Então quando ele vai falando, a pessoa já vai se vendo lá. E esse é o superpoder do comunicador visionário. O poder de impactar e transformar. O segundo tipo de comunicador é o motivador. Ele é aquele comunicador apaixonado, aquele que trabalha por um propósito. Ele incentiva as pessoas a saírem da inércia. As pessoas, quando assistem esse tipo de comunicador, elas passam a entender o seu potencial e acreditar nele. Porque não adianta nada, né? Você visualizar o seu potencial, você saber do seu potencial, saber onde quer chegar e não tomar uma atitude, né? Não sair do lugar. Ficar só mentalizando. Então, quando você se depara ali com esse tipo de comunicador, você tem vontade de fazer, sabe? De sair do campo das ideias e fazer e acontecer. Tá aí o superpoder do comunicador motivador. Vou passar para o comunicador sincero, mas antes posso ser bem sincera com você. Não deixe de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita. Deixar um like se você está curtindo as informações desse vídeo, porque isso é muito importante para eu continuar trazendo essas informações relevantes que vão mudar o jeito como vocês se comunicam. Muito obrigada. Então, vamos lá. Os sinceros são aqueles comunicadores mais práticos, mais focados no resultado. Sabe aquelas pessoas de negócio? Assiste aquela pessoa e pensa, hum, esse aí é bem sucedido, porque eu sei que quem está aqui, quem quer se comunicar melhor online, tem um propósito, tem uma visão, tem um potencial, mas também quer viver disso. Só propósito não paga boleto, infelizmente. Então, esse comunicador, ele incentiva a pessoa a buscar o sucesso, a prosperidade. Ele traz verdades que abrem os olhos da sua audiência. Ele tem uma oratória forte, é um bom ouvinte, tem uma comunicação transparente. Esses são seus grandes superpoderes. Já vou te contar o último perfil e como você pode tirar vantagem de cada um deles, mas não se esqueça de me contar nos comentários qual é o seu perfil. Estou tão curiosa para saber. E, finalmente, então, chegamos ao perfil apoiador, apoiadora. Eu deixei por último, porque em toda comunicação é muito importante que tenha um pouquinho desse perfil e eu já vou explicar porquê. O apoiador é aquele comunicador empático. Sabe aquela pessoa que te entende compreensiva? Esse é o apoiador. E por que eu disse que trazer as características desse perfil é muito importante em qualquer tipo de comunicação? Porque quando você quer convencer alguém, a empatia no discurso é fundamental. Você compreender os desafios das outras pessoas. Sabe? Trazer esse senso de eu me importo com você. Anota isso. Quando a pessoa acredita, de fato, que você se importa com ela, se importa com a caminhada dela, com a trajetória dela, com o negócio dela, e você ganhou essa pessoa. Agora você tem duas tarefas. A primeira é você identificar o seu perfil dominante. Não se esqueça de me contar aqui nos comentários. E a segunda tarefa é você anotar algumas das características dos outros perfis, dos perfis que você não domina muito. Identifique algumas que são relevantes e que você pode trazer aos poucos para a sua comunicação. E não se esqueça que é mais sobre a energia que você coloca no seu discurso, né? Essa energia da visão, ou da motivação, ou do apoio, né? Da estrutura, ou do direto ao ponto. Todas essas são ferramentas poderosíssimas para você trazer para o seu discurso, trazer essa energia, essa força. E esses pontos de conexão para você não passar em branco. Porque quando você se torna memorável, aí sim você tem resultados relevantes. E se você quiser o meu apoio nessa jornada, de novo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Também vou deixar aqui na descrição o link para a minha lista VIP lá. Eu compartilho todos os bastidores, meu processo de criação, tudo que eu aprendo, meus insights. Eu vou amar ter a sua companhia lá também. Muito, muito, muito obrigada por chegar até aqui. E a gente vai se ver com certeza no próximo vídeo. Até lá! Acabou, 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 melhor ficar só no vídeo. E aí